Os modulados Ronega e Continuitá são a solução para a sua casa. Lá você encontra toda a linha de móveis modulados para a sua sala, cozinha, quarto adulto e infantil. Cada projeto Ronega é concebido através de várias pesquisas sobre as novas tendências de mercado de móveis modulados. Os modulados, planejados e fabricados pela Continuitá, são de madeira tratada e resistente, com ferragens italianas e austríacas, consideradas pelas grandes corporações as melhores do mundo. Há 20 anos, surgia em Fortaleza a indústria de móveis Ronega. A empresa já vinha predestinada a ser...